Menos pessoas devem receber e agora o valor do auxílio emergencial também é menor. Quatro parcelas vão ser pagas pelo governo federal. Os valores? 150 reais, 250 reais ou 375 reais. Isso vai depender da situação de cada família. O valor base, 250. 150 para quem é solteiro, mora sozinho. E 375 para quem é mulher, chefe de família. É aquela pessoa que não é casada, não tem um esposo e ela tem crianças cadastradas como dependentes na base de dados do governo. A expectativa é que mais de 45 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Quase 23 milhões de brasileiros a menos que em 2020, quando o valor do benefício era de 600 reais a parcela. Só vai receber o novo auxílio quem recebeu no ano passado e já está inscrito no cadastro público usado para análise de pedidos. Não é possível pedir o auxílio agora, em 2021, mesmo se a pessoa perdeu o emprego recentemente. A base de dados para o pagamento será a base de dados de 2020. Então quem não recebeu em 2020 não irá receber em 2021. E também alguns que receberam em 2020, mas não vão receber em 2021. Também é preciso ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família e ter a renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. E em caso de dúvida, é possível consultar o portal da data breve. Consulta auxílio.cidadania.gov.br barra consulta ou o site da Caixa, auxílio.caixa.gov.br e ainda o telefone 111. Nesta terça-feira o dinheiro vai ser depositado para quem faz aniversário em janeiro. E o calendário segue até 30 de abril para os nascidos em dezembro. O governo vai depositar o dinheiro nas contas virtuais gratuitas abertas pela Caixa em nome dos beneficiários ainda no ano passado. Depois que o dinheiro for depositado, num primeiro momento a pessoa só vai conseguir usar esse valor de forma virtual. Fazendo alguma transferência, compra online, pagamento de boletos. O saque só vai ser disponibilizado a partir do mês de maio. O auxílio foi criado em abril do ano passado para ajudar trabalhadores informais, sem carteira assinada, autônomos e desempregados. Brenner é estudante universitário. Ele e a mãe receberam o auxílio em 2020. Sem o dinheiro, não imagina como a família poderia se manter. Se não fosse o próprio auxílio, eu não saberia o que a gente iria comer, eu não saberia como iríamos pagar as contas. Por conta que com a quarentena, tudo fechado, tudo fechado mesmo, comércio e etc. E como é que a gente teria o nosso rendimento? E como é que a gente teria o nosso rendimento?